Fala pessoal tudo certo? Hoje nós vamos jogar aqui mano o Red Dead Redemption 2 online velho, isso ai mesmo online Que bosta né, eles liberaram aqui o game online até o dia 27 se não me engano E não podia ver o que é a verdade a verdade é 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 a verdade Então vamos jogar, e mais uma coisa assim que eu quero ser pra vocês que estão vendo a questão agora aqui E um like aí mano, que assim a gente vai ser recomendado todos os outros outros que podem ser recomendado que eu não assisti E falar pra você mais tá ligado? Então ajude aí mano, se você bebe aí do seu like e já vai me dar de uma vez, então eu vou assistir E aí Como você saiu? Olha o Bebo Um dos personagens aqui do Red Dead online mano, parece o que eles fizeram na pressa Colocou assim, ah vai essa merda aqui mesmo e já era Tá bom mano, sinto muito ai mas eu vou pular mano Senão o vídeo vai ficar longo Não, nada a ver irmão Que que nós tem que fazer agora? religioso Pulou o vídeo agora deu nisso Cadê o Cavalqui? só as decisões honradas groantes e sobre pistoleiros ... bbbbb... já era tudo pronto vai fazer mudança não quero fazer mudança, não quero começar o jogo Olha o meu personagem ali, o meu personagem é do meio, óbvio que vocês estão vendo ali, o personagem é do meio, né? Fala, não me diga! Bonitão, né, mano? Gatão, gostou, gostou? Não. Então, vocês não são do grupo do Horley? Aqui, mano, ó, pra pular aqui, ó, todos os quatro jogadores têm que pular, velho. Eu já pulei. Entre aspas, né? Senão eu já teria pular da cutscene. Mas os caras têm que segurar o X ali, senão não pula não, né? Vamos, seus mongolages. Segura o X aí, seus delinquentes. Acho que tá escondido perto do posto, mano, Zanita. Querem vir comigo, dar uma olhada? Então tá, vamos lá. Então vamos, mano. Cadê o cavalito? Cavalito, cavalito, bora, bora. Segundo delegado até o posto, Manzanita. Falou, menino. Então vamos, mano. Vai roubar meu cavalo. Ah, tá. Seu cara ia roubar meu cavalo. Já pensou, mano? Tá tirando. O cara do meu time vai roubar meu cavalo? Não dá certo, não. Olha o delegado. Vamos, delegado. Demora essa, rapazito. O maluco tá lá atrás, mano. Senão você vai chegar só amanhã, só. Por que o cara não foi no cavalo dele? Vamos, delegado, seu animal. Olha lá, eu peguei o cavalo dele. Vamos, vamos, pular do cavalo. Se liga, se liga. Deixa ele passar aqui no meio. Não deu. Eu ia pular no cavalo do cara. O cara tá sem o olho, mano. Percebi agora. Vamos tapar o olho, é aquilo ali? Tomara que seja. Tomara que seja um bug, mano. Tomara. Vamos lá, Tom. Oxe, 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 o cara bugou ali, mano. Vira um fantasma. Como assim, cara? Você é uma raposa? Filma pra quê? Hã? É um husky siberiano? Nossa, mano, que foda. Nossa, os caras já foram embora, mano. Espera aí. Espera aí, mano. Eita, tem que ficar abaixado? Calma aí, então. Calma aí, mano. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, mano. Espera aí, mano. Ui. Qual morrer aqui mesmo? Cadê? Tem gente pra cá, mano. Tem gente pra cá. Vamos tirar aqui mesmo. Tô vendo ninguém ainda, velho. Cadê? Os caras estão atirando ali. Ah, os caras já me viram. Cadê os caras? Olha lá. Cadê os caras, velho? Não matei ninguém. Eita, não. O cara matou aqui. Ó, mano. Deixa pra mim matar aí, mano. Vamos saquear o cara, mano. Porque nós é do crime. Passa grana, passa grana, mano. Segulinho. Todo mundo se chama ali hoje em dia, mano. Vamos, vamos. Sai da minha frente. Sanei, satanás. Andando, andando. Andando. E aí, Li? Pra onde nós vai, mano? Porra não, mano. Que isso? Eu sou da paz. O cara tá me empurrando. Cadê os caras que eu não tô vendo ninguém, mano? Os caras tão matando geral, mano. Não consigo matar ninguém. Eu só tô indo junto com o bonde, mano. Aí, mataram. Por isso, deu bastante pra um exército. Vamos realizar para que fique assim parados. Assim poderíamos acabar com eles um por um. É, mano. Mas não acabei com ninguém. Sai da frente, demônio. Olha os caras, mano. Olha os caras tão tudo olhando pra cá. Mas eu não sei onde eles tão. Olha ali, ali. Matei um. Peraí, meu. Matei os dois, mano. Matei os dois. Uhul! Tem mais gente? Onde? Cadê o cara? Onde ele deitou? Tem aqui de trás agora, mano. Anda, anda. Corre, corre. Morreu, morreu, morreu. Já é. Espero que eu não tenha ouvido. Ninguém ouviu se chega até, mano. Pode confiar. Acabou pra nós o quê, mano? Não queria que os caras tivessem tudo junto, mano. Tudo muito tinhado. Que nem rato, mano. Que nem camudongo. É mentira! Cadê ele agora? O véio cansou, mano? Cadê o véio? Ah, tá do outro lado ali. Vamos, mano. Vamos, mano. Quero ter jack e flash nós aqui, jack, ó. Dá no mesmo? Então vamos acabar com eles, mano. Porque eu sou frenético aqui, ó. Já foi um. Já foi dois. E já foi três. Já era. Mata o coelho, mata o coelho, mata o coelho. Mentira, coelho não, mano. Coelhinha da pai, mata não. Ei, mano. Deixa eu lutear. Sai fora. Essa aí é lutear, né? E aí, mano? Vamos, vamos. Onde que do outro? Joaco? Casco? O véio já tá lá na frente, mano. Disparado. Segura o véio, segura o véio. Corre atrás do véio, véio. Corre atrás do véio, véio. Mas, Chico, mas que diálogo... O filho da mãe aprende a falar certo. Mas que diálogo... Mas que diálogo lindo. Ah, que sugi falar. Tá tirando em quem o seu doente? Então, Chico, Chico, dá pra matar ele, será? Melhor não, né? Você matou... Ah... O que você matou ele, mano? Você é doente, cara? Não, dá um soco ali, não dá pra bater nele, mano. Tinha que ser gordo, né? Nada contra os gordos, mano. Ô, cachorro, para de latir, mano. Uma hora depois... Não, eu vou morrer. Socorro. Socorro, socorro, mano. Socorro, alguém me ajuda. Fui sozinho, mano. Socorro, mano. Cadê meus parças? Cadê meus brodes? Ah, alguém me ajuda, mano. Alguém me ajuda. Ajuda aí, o cara. O Umber. Cara, eu vou chamar você de cara. Ah, é o gordão que eu queria matar, mano. Não valeu, mano. Você é gente boa. Valeu. Agora come o lanchinho aí, mano. Quer comer o lanchinho, não? Então tá bom, vamos matar os caras. Deita aí. Deita aí. Deita aí. Nossa, mano. Tomou dos dois lados. Espero identificar o Montes. É, se é assim que se pronuncia, eu não sei. Cadê o cara? Ah, isso daqui. Morreu? O cara tá mochinho, mano. Morreu. Deixa eu pegar ele. Que eu não peguei. Sabe o quê? A gente só precisa da cabeça... Que isso aí, YouTube? Não vê isso não. YouTube. Ah! Certo? O bagulho é sanguinário, mano. O bagulho é louco. Chegamos. Olha o xerifão aí. É de um olho só. Tudo certo, tudo certo. Toma. Aqui tá a cabeça dele. Eita, mano. Muito civilizado. Não é o irmão dele. Nossa, mano. É o irmão do cara. Tomei dinheiro. Aqui tá o seu. Celestina, eu prometo. Mas mais do que nada. Dando que você matou o errado. É muito generoso para mim. Agora, vamos ser claros. Jorge Montes foi um filho de um cara não bom. Com um preço... Não, ele tem um filho de um cara não bom. Que alerta. A conexão com a internet foi perdida. Restabeleça a conexão para jogar Red Dead. Se fodeu. Não, ele tem um filho de um cara não bom.